Abertura Tenho tronco, folhas e raiz Minha alegria é servir Passarinhos voam sobre mim No outono eu perco as folhas Na primavera volto a florir No verão te dou a sombra Como é bom te ressolir Sou uma árvore feliz Tenho tronco, folhas e raiz Minha alegria é servir Passarinhos voam sobre mim Sou uma árvore feliz Tenho tronco, folhas e raiz Minha alegria é servir Passarinhos voam sobre mim No outono eu perco as folhas Na primavera volto a florir No verão te dou a sombra Como é bom te ver sorrir Sou um soldado do que morrer Meu comandante mora lá no céu Eu tenho paz, sou triunfante Eu sigo as ordens do meu comandante Vitórias eu tenho Eu sei a espada usar Eu venço a batalha Jesus a me comandar Corapopó, 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 corapopopó Eu vou paixão, com a emoção E lá na frente vai meu galardão Eu vou seguindo minha missão Minha defesa é o evangelho na mão Coropopó, pó, 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 pó Coropopó, pó, 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 pó Coropopó, coropopó, pó, 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 pó Dentro de mim existe uma luz Que me mostra por onde deverei andar Dentro de mim também mora Jesus Que me ensina a buscar o seu jeito de amar Minha luz é Jesus E Jesus me conduz pelos caminhos da paz Dentro de mim existe um farol Que me mostra por onde deverei remar Dentro de mim Jesus Cristo é o sol Que me ensina a buscar o seu jeito De sonhar Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Pelos caminhos da paz Dentro de mim existe um amor Que me faz entender Que me faz entender e lutar por meu irmão Dentro de mim Jesus Cristo é o calor Que acendeu e aqueceu pra valer meu coração Minha luz é Jesus Minha luz é Jesus E Jesus me conduz Pelos caminhos da paz Olá, bom dia meus queridos e amados irmãos Irmãos em Cristo, irmãos de caminhada, irmãos de jornada, irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier Estamos novamente reunidos para dar início ao trabalho da evangelização Como é de costume Como é de costume, agradecemos imensamente ao Amadeus Pela assistência Por essa música que nos contagia, que nos alegra Que nos põe no brumo, né? Que serena o nosso coração, a serena a nossa mente Para que a gente possa realmente estar aqui de corpo e espírito Nesse trabalho do nosso pai maior Te pedimos, pai amado, permissão para iniciar os nossos trabalhos na manhã de hoje Então vamos abrir o evangelho E ver qual é o capítulo Capítulo 20 Trabalhadores da última hora Aqui no item 1 O reino dos céus é semelhante a um homem e pai de família Que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para sua vinha E feito com os trabalhadores o ajuste de um dinheiro por dia Mandou-os para sua vinha E tendo saído junto da terceira hora Viu estarem outros na praça, ociosos e dizes E de vós também para minha vinha E dar-vos-ei o que for justo E eles foram Saiu porém outra vez junto da sexta hora E junto da hora nona e fez o mesmo E junto da undécima hora Tornou a sair e achou outros que lá estavam E disse Por que estáis vós aqui todo dia ociosos? Responderam-lhe eles Porque ninguém nos assalariou Ele lhes disse E de vós também para minha vinha Porém lá no fim da tarde Disse o senhor da vinha ao seu mordom Chama os trabalhadores E paga-lhes o jornal Começando pelos últimos E acabando nos primeiros Tendo chegado pois Os que foram junto da hora undécima Recebeu cada um seu dinheiro E chegando também os que tinham ido primeiro Julgaram que haviam de receber mais Porém Também estes não receberam mais Do que o dinheiro cada um E ao recebê-lo Murmuravam contra o pai de família Dizendo Estes que vieram por último Não trabalharam senão uma hora E tu os igualastes conosco Que aturamos o peso do dia E da calma Porém Ele lhes respondendo A um deles lhe disse Amigo Eu não te faço a grave Não convieste tu comigo Trabalhar num dinheiro Tomo que te pertence E vai-te Que eu de mim quero dar também A este último Quanto tanto a ti Visto isso Não me é lícito fazer o que quero Acaso o teu olho É mau porque eu sou bom Assim Serão últimos os primeiros E primeiros os últimos Porque são muitos os chamados E poucos os escolhidos Mateus Capítulo 20 Versículos de 1 a 16 E também na parábola E também na parábola Da festa das núpcias Tem Né Essa Alusão Que os últimos serão os primeiros E porque muitos Serão chamados E poucos Escolhidos Sabemos Sabemos né Meus amados Que todos nós Fomos chamados Todos nós Tivemos a mesma oportunidade De trabalho A mesma oportunidade De aprendizado A mesma oportunidade De estarmos Juntos Na seara Do pai Fazendo A tarefa A qual Nós nos Comprometemos E já Tão Sabido E falado É que Esse compromisso Que dissemos sim Não foi agora Nesse momento Que dissemos sim Já lá Na espiritualidade Sabendo Que quando aqui Chegássemos Em determinado Tempo Seríamos Chamados Para essa Tarefa E não Importa Qual será O nosso salário Verdade Não importa Qual será A nossa Recompensa Não Nós estamos Aqui Nessa tarefa De evangelizarmos E evangelizar Porque nós Confiamos E acreditamos No pai Porque nós Não vamos Como aqueles Assalariados Discutir Qual seria A recompensa Justa Para cada um Se um trabalhou Mais Se um trabalhou Menos Não Vamos nos Preocupar A cada um Em fazer A sua Parte Todos nós Temos uma Parte a ser Cumprida A ser Feita Então Façamos A nossa Parte Façamos A nossa Parte Com Alegria Com Dedicação Com Empenho Com Coragem Com Verdade Porque a Nossa tarefa Exige de nós Que sejamos Verdadeiros E para E para isso Um tempo Né Esses assuntos Essas histórias Essas partes Do evangelho Que trabalhamos Com os nossos Evangelizandos E conosco Mesmo E vejam só Nós só temos A agradecer Sempre 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 A Deus Pelas oportunidades Que nos dá A essa Casa Que nos Acolheu Sem Perguntarmos Quem somos De onde Viemos Para onde Vamos Ninguém Pediu Nosso currículo Quando a gente Aqui chegou Não A gente Foi acolhido Amorosamente Pela Espiritualidade E por aqueles Irmãos Que já Estavam aqui Fisicamente Trabalhando Nessa tarefa E assim Também Nós queremos Acolher Os nossos Evangelizandos Também queremos Acolher As famílias Quando nós Entramos Nos lares Nós não Temos Jamais A dimensão Da grandiosidade Da luz Que penetra Em cada lar Em cada coração E nos nossos Também Se nós Tivéssemos A noção De tanta luz Que faz A nossa volta Quando estamos Ali Nós não Nos reconheceríamos Nem saberíamos Que éramos nós E que essa luz Que naquele momento Nos envolve No momento Do trabalho No momento Da execução Da tarefa Possa permanecer Um pouquinho Que seja Dentro de nós Junto ao nosso Espírito Permitindo que nós Tenhamos uma visão Muito melhor Do que Deus Quer de nós Que ele não Ele não quer Nada de especial Ele só quer Que sejamos Dignos Do amor Que ele Nos dá E Jesus Vem nos dizer Sim Que nós Tínhamos Um compromisso De amar De amar A esse Deus Nosso Criador E amar O nosso Próximo Como nós Mesmos E que tarefa Difícil Às vezes Amar O nosso Próximo Né Meus Queridos Às vezes A gente Quer distância Do nosso Próximo Mais Próximo Mas aí Estão Os nossos Desafios Porque Jesus Em nenhum Momento Nos disse Que seria Fácil E Todo Desafio Ele Vai ser Difícil Já dizem É um Desafio Mas Se eu Me empenhar Se eu Acreditar Se eu Souber Realmente Amar Que olha Só a gente Diz Ah Eu te amo Eu te amo E é bom A gente Ouvir Isso Mas nem Sempre Essa palavra Tem realmente O significado Que ela merece Ter A gente Pode amar De muitas Formas Mas se nós Estivermos Realmente Envolvidos Por esses Fluidos Benéficos Divinos Que se Fazem Toda Nossa Volta Quando estamos Nessa tarefa E em outras Tantas Tantas Mas em especial Essa Na qual Nós participamos Com tanta Propriedade Com tanta Sabedoria Porque é Preciso Também Que sejamos Sábios Para aproveitar Esses momentos E para aproveitar Nos nossos Nos nossos encontros Nos nossos encontros Os momentos Que surgem Que às vezes São únicos Aproveitar Nos nossos encontros Aqueles desafios Que fazem Com que nós Tenhamos que estudar Muito mais E que quando Nós estamos Estudando Nunca É em vão Nunca Será em vão Os momentos Que nos Dedicamos Para a Preparação Das nossas Aulas Quantas Vezes Nós vamos Assistir Vídeos Vamos pesquisar Vamos ler Buscar conteúdos Novos Sugestões E às vezes Não vai ser Aproveitado Ali naquela Aula Naquele encontro Naquele momento Mas nada Foi desperdiçado Nós Tivemos O esclarecimento E em dado Momento Será Feito O aproveitamento Daquilo que nós Ali nos Preparamos E pesquisamos Porque nada É em vão Mas como sempre Os nossos Encontros São tão Iluminados Por Deus Nosso Pai Por Jesus Nosso irmão Pela espiritualidade Amiga Que nos assiste Nos conduz Nos direciona Mas que Precisamos Estar ligados A esse Pai Para que tudo Ocorra Para que tudo Aconteça E se nós Escolhemos A evangelização No domingo De manhã Que ela seja Nossa prioridade Sabemos que Temos a nossa Família Temos os Encontros Familiares Temos o Lazer Temos Muitas Coisas Mas se nós Dissemos sim A nossa prioridade É essa Nada mais Importante Do que a Palavra de Jesus Porque quando Estamos Proferindo Essas palavras Toda a Nossa Família É atingida Toda Toda a Nossa Família Quando eu digo Não só a Nossa Família Física É a Nossa Família Espiritual É a Humanidade Inteira Sempre que Em algum Lugar Estiverem Alguns Irmãos Reunidos Em nome Do Cristo Da caridade Deus se fará Presente E a Luz Se fará Então que nós Possamos Sempre Queridos Estar Ligados Nesse Pai Maior Estarmos Ligados Em Jesus Na Espiritualidade Amiga Para nos Conduzir Nossos Encontros Que tenhamos Como sempre Um Domingo Maravilhoso Com Muita Paz Muita Luz Muita Misericórdia Divina E que Sejam Alegres Felizes Porque O amor Do Cristo O amor De Deus É alegria É felicidade Que essa felicidade Nos envolva Agora Nesse domingo E sempre Tenhamos Uns bons Encontros Hoje Tá bom Queridos Que assim Seja Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto